Hey J.D.N., rei do beat, pegou a visão, pegou a visão, pegou a visão Hey J. Palmo PR, novas que acontecem aí dentro do teu quarto, cheio de tensão, doidinha pra te dar. devagarinho eu vou te pirotizar Então rebola o meu bomboso. iras aleixar nada pra depois Fasso tu esquecer tua ex É a melhor posição que eu faço E eu não posso falar que não é visto E aí JNN Rei do beat Pergorezão Pergorezão E aí JNNN é beat Assusta então Já vou tirar Vem querer Ah Esarrar ela no bairro DMJ foi assim ó Aquele sorriso, aquele olhar de cara Eu já gostei dela Ela também gostou de... Edi Palmo PR Eu também comecei a seguir o dela Ah, ah, ah Ah, minha senhora no banho Ela ficou sabendo que virou pra mim Isso faz sim Isso, ela gostou de mexer O cabelo já é Ela diz sim Ela diz sim Ah, ah, ah Eu já gostei dela no banho Ela ficou sabendo que virou pra mim Isso faz sim Ela gostou de mexer O cabelo já é Eu já diz sim Eu já diz sim Aquele sorriso, aquele olhar de cara Eu já fiz ela Ela também gostou de mim Eu já gostou de mexer Eu já gostou de mexer Eu também comecei a seguir o dela Ah, ah, ah Ah, minha senhora no banho Ela diz sim Eu já gostou de mexer O cabelo já é Eu já diz sim Eu já gostou de mexer 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 Aê, mulher, sem nervoso Hoje é trincão de Campa F, tá? Pega a missão, pega a missão Aê, mulher, sem nervoso Pega a missão, pega a missão Hoje é o dia de se libertar Então pra ele ver mais Se torna de pilha, eu tentando Queimando a face do Pará Tá preparado, a mulher sustenta De quando não vai salienta O G2W quer ver O Dan Santos, manda pena Tá preparado, a mulher sustenta De quando não vai salienta O G2W quer ver O Dan Santos, manda pena Pula a pessoa só a hora e a hora Já jogou com a minha bola Puxa a sapatagem, senta Pula a pessoa só a hora e a hora E aí E aí Dei Paulo Bruno Eu tô de pisa, hein, cachorra na garupa Eu tô de pisa, hein, cachorra na garupa Quanto mais eu acelero, mais a loira, joga a puta Quanto mais eu acelero, mais a roda, joga a puta Eu tô de pisa, hein, pegando essas malucas 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 Legenda por Sônia Ruberti